Olá, Valentim! Tudo bem? Como vocês são, Valentim Zani? E eu estou aqui mais um dia na creche. Só que eu estou achando essa creche bem silenciosa. As crianças sumiram. Pera aí. Eu estou ouvindo risadas. Ai, meu Deus. Elas devem estar aprontando. É melhor ver o que está acontecendo. Crianças. Ai, meu Deus. Crianças, o que aconteceu com o cabelo de vocês? A gente pintou, tia. Vocês não podiam ter feito isso. Ah, mas é muito legal. Olha só. Olha o que eu consigo fazer com o meu cabelo. Olha, ele ficou rosa. Minha cor preferida. Ai, meu Deus, crianças. Ah, tia. Com esse daqui também dá para deixar o cabelo rosa. Olha que lindo. Ai, meu Deus. Crianças, eu estou frita. Tia, olha só. Com esse produto eu também consigo deixar o meu cabelo rosa. Olha que legal. Meu Deus, esse produto é de limpeza. É tóxico. Ai, meu Deus. Me dá isso. Deixa eu guardar isso. Ai, meu Deus, crianças. Se os pais de vocês verem os seus cabelos rosa, eles vão me matar. Ué, mas por que, tia? Porque vocês são muito novos para o seu cabelo colorido. E também, os seus pais não me deram permissão de nem colocar aqueles sprays que saem na água. Até porque vocês poderiam ter alguma reação alérgica. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, agora eu preciso limpar o cabelo de vocês. Então é melhor eu ligar logo o chuveiro. Hum... Pronto. Vem cá, você é a primeira. Tá bom, tia. Eu espero que saia. Vamos lá. Isso foi. Ainda bem. Vem, querida. Senta aqui. Vem, você é o próximo. Tá bom, tia. Vamos limpar o seu cabelo. E pronto. O seu quase que não saiu. Vem, ó. Senta aqui. Ai, meu Deus, crianças. E se os pais de vocês quiserem chegar hoje mais cedo? Chegarem agora e verem o cabelo de vocês colorido. Ai, meu Deus. Crianças, por favor, não façam mais isso. Aham. Certo. Você é o próximo, mas antes eu vou tirar aqui o seu boné. Ah, espero que o seu saia tão bem. É, o seu saiu. Vem, você é a próxima. Tia, por que seria uma reação alérgica pelos produtos? Ah, crianças. É porque os produtos têm alguns componentes químicos e vocês podem ter alergia a algum deles. Ou também vocês podem não ter alergia, mas o cheiro ser muito forte pra vocês. É claro. Ah, entendi. Bom, mas agora eu vou lavar o seu cabelo. Pronto, já laveu o seu cabelo. Ah, e o seu cabelo é lindo? Hum, você é o próximo. Deixa eu tirar aqui a sua faixa e vamos lavar a sua cabeça. Ah, foi. Bom, já tá acabando. Então deixa eu tirar logo aqui a sua toca que você vai ser a próxima. Ai, vamos lá. Pronto. Nossa, o seu cabelo loiro é tão lindo. Obrigada, tia. Bem, agora você é a próxima. Então já vou logo tirar o seu lacinho pra não molhar. Tia, espera. Oi, o que aconteceu? É que eu gosto muito de rosa. E eu falei pra minha mãe, quer dizer, eu perguntei pra minha mãe se quando eu crescer eu podia pintar meu cabelo de rosa. E ela falou que sim. E acho que ela não vai ficar brava, né, se eu chegar em casa com o cabelo rosa. Mentira. Vai ficar brava sim, porque ela falou quando você crescer que você podia. E você ainda é muito novinha. E sem contar que o seu cabelo é perfeito. Ele é super lindo. Ah, obrigada, tia. De nada, meu amor. Agora deixa eu lavar seu cabelo. Prontinho. Viu como seu cabelo é lindo? Olha a cor dele. É, eu gosto muito do meu cabelo também. Vem, agora você tá limpinha. Bom, agora deixa eu desligar o chuveiro, né? Pronto. Pronto, Valentes. Consegui lavar o cabelo de todas as crianças. É, né? Você não pode deixar uma criança um segundo sozinha, que ela já é pronta. Bom, ainda bem que eu consegui lavar o cabelo delas. Senão, as mães e os pais delas iam me matar. Sem contar que alguma criança poderia ter uma relação alérgica ao produto e parar no hospital. E aí, já era. Isso, 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 isso. Eu nunca mais ia poder trabalhar numa creche. Por que eles iam achar que fui eu que pintei o cabelo dessas crianças? É verdade. Bom, mas eu não sou bravo com as crianças. Até porque elas são crianças. Crianças erram, fazem um monte de bagunça, aprontam. Mas tudo bem, né? Elas são só crianças e elas entendem que elas erraram. É, tá bom. Bom, mas daqui a pouco os pais e as crianças já vão buscar eles. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal que a gente tá quase batendo 100 mil inscritos. Amo vocês, valentes. E não esqueça de ativar o sininho das minhas canções para não perder nenhum vídeo novo. Foi esse o vídeo. Um beijo e tchau. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.